Olha, eu acho que esse prêmio Dansec faz parte de um trabalho que vem sendo feito de alguns anos. É um reconhecimento. A empresa já existe há 31 anos e a nossa preocupação é na área da beleza e da saúde. Então a gente não cuida só do cabelo na parte estética, também da saúde do cabelo. Boa noite a todos. Obrigada Dansec por nos trazer a esse reconhecimento. Obrigada a minha família que abraçou esse sonho e eu conto com eles até hoje. E principalmente a todos os meus colaboradores, que sem eles a Trajupalha não teria chegado onde chegou. Muito obrigada a todos e boa noite.